Música Bem-vindos ao CC Podcast Edition Como é que vocês estão? Está bem, muito obrigada. Nós também estamos bem Ricardo Maria, como sempre, impecável Gostas? Estou... Estás normal. Estou pastel. Estás em todos pastel? É mesmo que disseram-me aqui no programa Tipo, opa, Ricardo, tenta trazer cores mais vivas E tu trouxeste um pastel? Isto é vivo, isto é uma cor viva É uma cor morta, mas hoje temos aqui uma especialista em cor também Uma convidada muito especial, Inês Nogueira Alô, meus queridos, bem-vinda Obrigada pelo convite e obrigado por me terem trazido até aqui Olha, eu tenho de tirar já este elefante da sala Eu e Inês somos amigas de casa De longa data De longa data e eu estou muito feliz por te receber aqui Porque acho que és uma radialista Espetacular, para além de seres uma amiga incrível E tu, o que é que achas dele? É recíproco, até porque eu aprendi contigo Eu estou um bocado intimidade, que é tipo É sempre aquela coisa quando duas pessoas já têm uma dinâmica E tu não sabes como é que tu vai estar super incluído na dinâmica Já, pois estás É pá, quando alguém, eu sei que quando alguém diz Tu estás super incluído Eu nunca alguém me disse tipo Estás super incluído e eu me senti super incluído Estás a ver? É que parece que é por pena Vamos ver no final deste episódio Ok, pode ser? No final tu fazes a tua conclusão Qual é que é o momento para vocês Que vocês conhecem alguém Qual é que é o momento chave em que tu percebes Já estás à vontade com a pessoa ou já está incluída? Qual é que é tipo aquele momento? Quando já podem estar em silêncio e não é awkward Tipo, o máximo é tipo partilhar com a escova de dentes Qual é que é o momento? Estou a brincar Não, não é na vida Nem com namorados Eu acho que é quando há silêncio e já não é awkward É tipo, eu e tu estamos falando uma do outro e não há silêncio Sim, exato Não precisamos estar a falar só para perceber bem Sim, sim, pode ser isso Mas o pré-isso Acho que também já estás à vontade com a pessoa Possivelmente quando queres honestamente combinar algo Não é só aquela cena do ato Mas sim combinar E depois nunca combinas É tipo porque é mesmo estar com aquela pessoa Sabes? Porque quando queres que tu combinas Fazes acontecer Como é que fazes isso? Tipo, imagina que agora queres combinar um café Tipo, com a primeira para a semana Como é que tu fazes? Digo que estou à porta da tua casa É isso É que é essa, pá Esse refém de um momento Aí há intimidade Ah, e é quando há muita intimidade É quando já vais à casa da pessoa Tipo assim E tenho a certeza que não a vou chatear Percebes? Percebo perfeitamente É tipo, ia, estou aqui porque tu sabes que a pessoa não vai reagir mal Isso também é muito bem bonito É, mas a pessoa também tem que ter a liberdade para... Imagina que não te dá jeito Dizes, olha, estou mesmo tipo, bem cansada A Maria é essa pessoa Diz, olha, hoje estive uma noite péssima com a Akira Hoje não me dá jeito para te sair à manhã É pá, mas eu acho que é isso Tipo, quando tens um filho ou filha Aí tens uma culpa para tu, iá Ai, uma carta tem uma carta Eu guardo e tenho uma carta Eu guardo e tenho uma carta E às vezes minto Vamos assumir aqui Vamos assumir aqui, eu uso o meu filho Não, mas agora eu quero te perguntar Tu não tens um filho mas fazes manhãs em rádio Ou seja É quase a mesma coisa Mas é Tu fazes o snooze na mega hit das 6 às 10 Que é um horário muito bom Mas muito duro Como é que é para ti Tu já fizeste vários horários em rádio Como é que está a ser para ti agora fazer o prime time da rádio? Olha, vou ser muito mentirosa se disser que não continua a ser um sonho Porque continua Mas acordar às 5 da manhã, imaginei Claro que há dias que tu pensas Não quero Mas depois tomas banho E pensas, iá, quero imenso Quero imenso e está tudo bem Claro que anda banho, pai O banho de manhã é revitalizante Mas é isso que eu ia perguntar também O banho de manhã então é o go-to À noite não Porque há aquela escola Depende de se treinar Se treinar Já pusemos aqui uma pressão Mas calma, mas é o dicas do banho matinal? Nunca Ah, ok Nem do pequeno almoço Nem do pequeno almoço Porque tem de ser sempre tapioca de ovos mexidos e queijo E pá, tapioca Não, não, de manhã Mas é bom Mas é isso Eu mereço uma grande aprovação Já, é verdade Não, isso é verdade Eu não sei como é que tu não livres só com ovos cozidos e barras Porque é tipo Quando, ou seja, uma coisa fácil de comer rápida Ou que já está feito Porque de manhã Tipo, tu ainda vais cocenhar Eu acho que a Maria não te passou o briefing Que eu sou a pessoa mais esquisita do mundo No que toca à comida Não ouvesse o briefing Ah, esse não ouvesse outras coisas Esse não Ah, do que é que disseste? Porque da cor também mentiste Porque eu só viste preto Eu acho que a Maria não te disse outras coisas A vi ironia O quê? Ou estávamos a falar se aquela era colorida Tipo, gosta de cores Estava a ser irónica Ah, estava a ser irónica Eu ando sempre preto Porque tu fizeste um briefing Disseste que ela gosta de falar Aquela era colorida No início, agora na introdução Porque estava de cores Porque estávamos a falar dele ser pastel De lutar pastel Ah, era só para fazer fontes Ah, ok Era para fazer fontes A minha era A minha era de conservação mentira Tu deste-me o briefing Que ela não gosta de certas palavras como Peido Eu ia dizer baixinho Ou Não havia necessidade Nenhuma de trazer isto para aqui A quem está a dizer 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 A quem está a olhar com raiva A quem está a dizer 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 Quando alguém diz essa palavra Posso fazer uma pergunta E não quer ser Ok O que é que te incomoda mais? A palavra ou o peido em si? Porque é tipo Tu reagiste De uma maneira que eu acho Que não reagiria Em um peido em si Eu acho que é a palavra A sério Porque o atento em si Falta Vou só afastar-me os métodos Vou desprender Não, mas agora mesmo que eu Que eu me soltava Soltar em si Até eu que dava um pum Sim Ai, mas dar um pum Também é muito bebé Não, eu acho que dar um pum É muito mais Como é que tu dizes Pum Está bem Eu agora dava a palavra Mas não digo, não é? Ninguém anuncia Tu dizes o quê? Como é que tu ias reagir? Ah, daste um pum Ah, então eu não diria nada Ah, daste um pum Isso é muito Desculpa, lá Vocês vão dizer que não têm palavras Que não gostam Eu não gosto de bidet Não gosto de chulé Vês, é muito mais aleatório Não gostar de bidet E cheirete Chulé Eu odeio cheirete Cheirete, hein? Tu também não gostas Não adoro Há palavras Cheire é mais bonito Cheirete Desculpa, tu vais dizer que não há uma palavra Que te faz a impressão dizer Se calhar houve ali uma Que tu disseste no início Em off Ou tu é que disseste O que é que tu has disser? Eu não vou dizer Esmegma Eu posso ser esmegma Não é uma asneira Não é uma asneira Para mim é muito Peço desculpa Não sei que não era isso Que não era isso Mas não é Ou não gosto muito da palavra Não, eu também não gosto É uma única coisa Tipo, wow Tu também não Acho que ninguém Não é Porque não há uma maneira natural Traz a con... Tipo, imagina Pai, do surjo numa conversa A outra palavra Tipo, tens de estar num ambiente Muito específico Para surgir na conversa Eu só não percebo Como é que nós viemos aqui para hoje Eu também não Eu peço desculpa Mas eu sou todo Eu sou um pequeno nível De rádio Meio tradicional Não, não Imagina Eu passo-me Que têm conversas Que vão dar aqui A escatologia Não, não, completamente Mas eu falo Eu calmo Eu fico tipo Agora portugaste num ponto bom Que é fazer manhãs com pessoas Às vezes é muito desafiante Porque estás a lidar com várias pessoas de manhã Que provavelmente vão odiar a vida Porque é muito cedo Exatamente Como é que vocês se dão? Como é... Odiamos Não, estou a brincar Damos-nos super bem Mas claro que há dias que tu pensas Vou-te arrancar a cabeça Já, percebo E há dias que tu não dormiste o suficiente Há dias que alguém está para implicar mais com um Y Tu se larão com um X E tu pensas Ok Vou ter-te respirar fundo Para não te bater E... E está tudo mal Sim, mas de resto Somos super unidos E percebemos perfeitamente Quando alguém dormiu menos horas Do que aquele que devia Qual... Que é basicamente Todos os dias Uma coisa que me fascina É que é tipo Eu às vezes faço esta regra triste Simples Que eu estou mal disposto Acordei às nove Eu faço às vezes esse exercício Porque eu conheci a Maria Tipo, sabia que ela fazia manhãs Eu quando trabalhava como engenheiro Eu cheguei a ouvir-te manhã A David lá-me E lá-me logo achar graça Tipo, ela está rapaz Engressado, tem voz divorciada Mas é simpática Tenho voz divorciada E tipo O que eu penso é Você já vê-se-me na rádio Então, pá Claramente vai haver uma tensão De vez em quando E é a cena de Vocês estão muito tensos E de repente têm Bom dia, bom dia Então estamos aqui Ah, acontece Isso é o que me fascina E o que já te aconteceu? Já há dias que eu estou Não, mas estou em off Imagina A discutir E depois entras e está bem disposta Sim, mas o que é mais recorrente a mim É... Primeiro eu não sou discutir assim Agressivamente Eu estudo Não, mas às vezes é meio abrutalhada Sim, sou Mas o que eu faço mais É estar em Marte Ou seja, às vezes sou tipo Só na minha Porque ainda é muito cedo E ainda me está a acostar A arrancar Fazer aquela conversa De circunstância Que não te apetece E os microfones ligam-se E é A vida está a acontecer E eu canto E berro E está tudo bem Mas a parte Quando vai para off O que eu faço mais É estar em Marte E é isso que eles se irritam Que é que estão a falar comigo Eu não estou a ouvir nada E eu, desculpa Mas cá, não é nada interessante O que eles estavam a dizer? Eu percebo assim Mas o pessoal da rica Não estás o único que diz Não é? Ah, aqui não há maus artistas Não há maus públicos Há maus artistas Exato, é isso Conquista a minha atenção A atenção é a coisa mais valiosa Do século XXI Por isso, olha, trabalho É verdade É tipo, dá mais O que é que tu achas Quais é que para ti São as principais diferenças Só para não falarmos só de peixes Ok Entre Nós temos um podcast Também é um programa de televisão Mas é o Podcast Edition E tu fazes rádio Certo Tu ainda não tens um podcast teu? Não O que é que tu achas Que difere mais O podcast da rádio? Primeiro, o tempo de fala Podes falar, falar, falar Dizer aquilo que te apetecer Sem estar a pensar Que tens a Carolina dos Lantes Para entrar daqui a 30 segundos E tens de calar A qualquer instante E não tens filtros Porque tu na rádio Automaticamente Tu começas-te A brifar E a filtrar a ti própria Não vou dizer marcas Hoje comi um Kinder Bueno Ah, comi um creme de avelange Começas a fazer esse policiamento sozinha E eu acho que no... Porque não depende só de ti Sim Exatamente E começas no podcast Falas tudo E de repente Ah, não estou a policiar-me a mim própria Enquanto estou a falar E na rádio Acabas sempre por te policiar muito mais Em termos de timings E do que ser straight to the point E é assim de ser indireto Isso é uma coisa que eu... Eu às vezes gravo um podcast E sinto-me quase uma pressão Por estar uma câmera ligada E de haver uma... Ou seja, uma gravação Não é o que eu estou a dizer E tipo, se disseres alguma coisa Que se calhar não curtis Ou queres ou editar alguma coisa É tipo... Estás sempre salvaguardado, não é? Fogo Porque podes sempre voltar atrás E pensar Vou só fazer um bocadinho melhor É que o direto Eu já disse aqui É a primeira vez que fiz um direto Na minha vida Eu vou aparecer No extremamente desagradável Por isso é tipo... Ah, até temos de falar disso também Porque a Inês também Conta lá a tua história Que foi extremamente desagradável Olha, eu apercii Estou aqui dois lusados Extremamente desagradável Participante Sabes que a minha avó Achava que eu tinha aparecido Tipo, que era uma coisa bacana Então andava a dizer Toda a gente Aí começou a dar E a minha mãe enviou uma Estás a aparecer E eu acordei com aquela informação E pensei Não Coitadinha Isto não está a acontecer Mas conta lá essa história Eu entrevistei a Bárbara Bandeira Para um podcast Que a Meg tinha na altura Que era um de cada vez Tu lembras-te bem E ela, nesse podcast A Bárbara Coitadinha Teve uma bengala Que era Na medida em que Acho que se não estou a errar É uma boa bengala Vamos já dizer É uma boa bengala E ela teve vinda Lindamente E claro Atenção Eu vou-me defender Era a minha primeira entrevista Tu sabes Minha primeira grande entrevista Tipo, com 40 e tal minutos Portanto, aquilo foi tenso E claro que eu ouvi coisas Que eu estava em piloto automático E disse E a Joana Marques assinalou-me muito bem Mas é que ela A primeira da tua primeira entrevista Eu hoje dou-lhe toda a razão E por causa dela Já não faço uma data de erros Que fiz naquela entrevista Então foi uma aprendizagem Eu arrematava as frases todas Imagina, o convidado está a pensar E nós portarmos habituados Lá está a rádio Eu queria que ela se despachasse a falar Então imagina Ela estava Eu ontem fiz E eu foste de não sei onde Percebes? Eu arrematava as frases dela Percebo E a Joana Marques assinalou-me muito bem no podcast E assinalou também outra coisa que eu fazia De elogiar-me muito, será? Não Era de... Ela dizia Qualquer coisa eu É isso que importa E não tinha nada a ver Eu só tinha o cérebro em off Sabes? Eu só estava a pensar A pergunta que eu ia fazer assim Estava tão nervosa Eu só pensava Eu tenho que olhar para o papel discretamente Para ver qual é que é a pergunta Que vem a seguir E ela dizia-me qual é que eu É isso que importa Então dizia-se tipo só para encher Já, já, só para encher Não fazia sentido nenhum Pronto E eu fui parar ao extremamente desagradável E acordo com o link Daquilo Ai, coitada Do WhatsApp da minha mãe É giro, pá As pessoas vão ter uma coisa bacana E mandam-te É tipo Vai, a zero fixe Imagina Eu vou ser a minha mãe Nesta aquilo doeu-bué no dia Hoje em dia estou super confortável E acho imensa graça E consigo olhar para trás E rir-me disso Mas no dia Tu ficas ali E ainda por cima Eu era um bebê Eu estava na rádio há um ano Sim, sim, sim E não tinhas feito entrevistas ainda Nunca Para mim a primeira E foi espetada na internet E assinalado os erros todos Mas olha Também me valeu de lição Porque também já não os faço Mas ouve lá Então Tu trabalhas no mesmo sítio Que a Joana Marques Quando é que foi a primeira vez Que vocês Foi mais quesito Como é que foi? Tu foste como? Imagina Tipo Eu passo e dizia só Tipo Bom dia Não olhava bem para ela Muito adinha Mas hoje em dia passo para ela E estou bem tranquila E digo bom dia E está tudo bem Aliás Até já lhe fiz um caldo de boca E eu disse Agora está aqui a paga E depois fizemos outra dinâmica De jogo na altura No programa indireto E eu disse-lhe Agora vais pagar bem caro Para aquilo que me fizeste Linda E ela levou na boa Levou na boa E conseguiu-me envergonhar A seguir outra vez Mas está tudo bem Mas tu mereces Eu mereço Eu mereço Eu na altura O que vou fazer Olha Eu fui passear o meu cão Chorei numa montanha E basei Mas choraste mesmo ou não? Tens de ser Ah chorei Não sei Duas lágrimas Tipo aquelas lágrimas assim Mas chorei Não te lembras Lembro-me Mas o Ricardo Não estava a espera Que chorasse É tipo Duas lágrimas assim Tu choras Também não vi a necessidade Mas eu choro Porque eu choro É ver Eu sou Jorginho Eu choro com tudo Não sabia Mas é que Vocês têm Essas coisas em que Não é estranhamento Agredável Isto é aquela parte Em que agora Vemos para os signos E aí Exato Sou virgem Também eu E agora Por falar em virgens Vamos então passar O próximo jogo O primeiro jogo Deste magnífico podcast Que se chama 4 menos 3 igual a 1 Eu ainda estou em choque Estamos de volta Com o momento Em que nós Vamos invadir O Instagram Da Inês Nogueira Desculpa Eu estou com gomas na boca Vai acontecer isto Durante todo o programa Inês Eu não vou mentir Vai ser um momento emotivo Opa O que é que tu veste buscar? Estou com bem medo Inês Eu sempre Estou sempre Muito mais tenso Com pessoas que nos conhecem Como à palma da nossa mão Sim É mentira Não fui no Instagram Ricardo espero que tenhas Atenuado A situação Eu sou o atenuador Na vida Tenhas sentido alguma empatia por mim Eu sinto boa empatia Atenção Por mim? Por ti Sobretudo por ti Sobretudo por ti Tipo Quando disseram que eu entrevistava Tipo É aí pá Empátia 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 Vamos às primeiras fotografias Ainda que podes olhar para o ecrã O que é que esta fotografia Significa para ti? Significa o início de tudo Foi a fotografia que eu tirei No meu primeiro dia de estágio E tu estavas presente na sala de produção Por acaso lembro-me super bem Eu comecei Um estágio de 3 meses na Mega Comecei no dia 16 de setembro Se não estou em erro E alguém sabe o dia de cor Isso é fascinante E olha que eu sou péssima com datas Portanto para ter decorado esta Foi bom E terminei dia 16 de dezembro E foi a primeira fotografia Onde eu anunciei no Instagram Que era a nova estagiária da Mega Longe de imaginar Que 4 anos Ou mais depois Ainda lá estava Muito fixe É uma fotografia fixe E é bom ao revés? É super Era bem diferente Eu sinto que era bem diferente Não sei Eres bebê Era pequenina Eres recém-nascida E tinha a mania dos fios todos E ainda te vejo aqui a ti Sim, também vejo Mas com o cabelo Com 2 centímetros Ah, já estavas com o cabelo curto O que é que tu achas do cabelo da Inês? Eu imagino Eu tenho muita dificuldade Aqui está mais liso, não é? Tu agora tens mais... Sim, agora está com mais Aqui estavas tipo algarve Aí estás mais... Não é bem Nazaré Mas está com ondinhas Está com umas ondinhas Eu gosto Mas estava com umas boas sapatilhas Uns boas ténis ou não? Sim Ah, Inês também diz sapatilhas O Ricardo também Diga às vezes Como é que eu mostraste? Estúbal não é tipo... A malta não é... Eu disse sapatilhas só porque era para parecer fixe Não, eu adorei Oh, por favor Eu adorei o meu amor Ok, tu vou manter Eu digo sapatilhas E se as tilhas, pá Então isto era incrível Aí beijavam-se Devia de ser Devia de ser Deve virgem gulmas e tilhas Era grande, grande dia Então vamos então à próxima foto Oh, não podes fazer isto Isto é batota O que é que um sapato em cima da mesa? Olha, porque era um evento Isto não parece nada Tipo nada Era um evento de uma marca que a Mafalda Castro era embaixadora Mas não tinham sido usados então? Não, não, não Ah, é que isto é mas é Não, era inúmero Só usámos depois Fizemos lá com os sapatos Isto é nada saudável Não, mas são... É o nosso grupo E são as minhas melhores amigas Estão ali as quatro Que sabem literalmente tudo da minha vida Até porque nós temos um grupo Tu tens de estar ali as quatro Para fazer um update Estamos ali as quatro Ah, mas é que parecia que tu estavas a ver a ti com a melhor amiga também Às vezes é importante Não, eu sou a vossa Não é? Às vezes é importante Temos de conhecer a nós próprias Com o melhor amigo Serás tu o teu melhor amigo Ricardo, tenho uma charada para ti Imagina Como é que se chama O grupo destas quatro pessoas Ei, é bem Espera aí Eu adoro Regaíte-se Não Regaíte-se Não eram vocês jardineiras Não Ok Não sei quando é que é a fotografia do grupo esta Não é a fotografia do grupo esta Porque são jogadores Ah, é, agora é a fotografia do grupo esta Ora bem Então são Eu esperei bem que não seja chá das quatro Porque isso é Não, eu ando muito mais fora E disruptivo Ah, daí eu adoro isto Porque tem toda uma origem É isto Como é que vais ficar lá? Não, não vou Ok, é muito Tem a ver com o melhor É um grupo Que o nome diz para o que é que serve Percebes o que é que eu quero dizer? Ah, sim, sim, sim Despedido solteiro É engraçado-se quando conhecessem Era logo despedido solteiro o nome do grupo Eu acho que não vais ficar lá Já não tenho Guiosas e poderosas? Não, vamos lhe dar já a resposta, não é? Digam-me, digam-me Chama-se por favor, reajam a isto Ou seja E não deixamos sempre Nós depositamos lá conteúdo e é Agora reajam Digam-me, correm-me Eu acho que é esse grupo Mas não tem essa frontalidade Não, chama-se mesmo por favor, reajam a isto Porque nós queremos sempre a reação das outras A situação Exatamente Eu nunca ia dizer A nos ajudar a lidar Grupos de react no WhatsApp é muito bom, pá Mas por acaso, de nós as quatro Quem reage mais? Sou sem dúvida eu e tu E aí me perguntar isso Ana Pinheiro agora anda numa fase ocupada da sua vida E Mafalda A Mafalda tem dias A Mafalda tem dias Há dias de sábado é ativa E há outros dias em sábado Que cai-off Eu acho que nas pessoas, nas dinâmicas Há sempre pessoas que demonstram mais conteúdo Ou são às vezes elas próprias mais conteúdo E há pessoas mais que reagem mais às coisas Qual é que é o papel? Quem é que produz mais ou dá mais conteúdo E quem é que reage mais? Acho que sou eu e tu Produzimos o conteúdo e damos mais Sim, sim, sim Ou seja, vocês são Não, não, é mesmo Não, e às vezes Aliás, este grupo Podemos contar sem contar Este grupo foi criado pela Ana Sim, sim, sim Quando foi almoçar comigo Porque a Ana me ofereceu um presente E eu tinha que partilhar com todas ao mesmo tempo Elas as três tinham de ver Então criámos o grupo e eu disse Por favor reajam a isto agora Tipo, ao presente que Ana me vai comandar O que é que era um presente? Posso perguntar aqui? Não, não, não Não podes Ora, muito bem E com este modo Não sejas porco! Que horror, não Mas é uma boa fotografia É Ah Eu pus esta porque Ela está com vergonha É tipo Eu adoro Porque isto é daquela fase mais puritana Mais preocupada das redes sociais É nois que tá Em que é tipo Tu tens de ter nois que tá? Não, eu ia ler os Eu ia ler os Os hashtag Eu sou de Estúbal Eu tenho uma boa mais velha Que achava que era o FIX Primeiro de tudo é A garrafa que pisca Isso é chiro Mas é hashtag A garrafa que pisca Não, não É reticências A garrafa que pisca Isso é uma música brasileira Ah, por favor canta-me Já não me lembro Não quer mentir Juro que cantava Sempre me lembro-me mesmo Porque eu sou super fã da música brasileira Mas deve ser A garrafa que pisca Pisca Era uma coisa assim É que é tipo Hashtag Troia Hashtag Moeixandum Hashtag Prental Ai que vergonha Tu foste mesmo Mesmo aos confins do Moeix Quer dizer tua amiga Hashtag Não, não, não 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 Não, não Hashtag João 21 Hashtag Jorge 26 Então, 21 Jorge 26 O meu irmão fazia 21 anos E o Jorge que era o melhor amigo dele Fazia 26 E eles fizeram uma festa E eu fui lá Ah, então tu desiste por hashtag Com a data Com o Moeixandum E hashtag Manu E eu aqui era boa mentirosa Mas eu gostava de Moeixandum Hashtag Top Estamos junto A viver Hashtag Aguenta Para mim é o melhor Foi uma fase muito má Eu confesso aqui Uma fase de Inês Nogueira Que nunca voltará a acontecer Eu adoro Eu tenho um saudade Desta fase Eu adoro Eu tenho um saudade Vê uma foto Vê uma marimbada Vê assim Hashtag P'A CIMA DELES Eu estou mesmo com isso E no É nóis que tá É nóis que tá É muito bom É nóis que tá É fixe Nunca lhe ouvindo Eu tenho um saudade Tipo de um momento Em que nós pomos Hashtag P'A CIMA DELES Pá E não é só um Um logo da seleção Não E não quer dizer Tipo uma cena má Exato É tipo Ordinária Ou o que for É tipo Eu gosto dessa É nóis que tá Eu estou gostando Mas eu mesmo hoje em dia Acho que punha é nóis que tá Porque imagino Sim Já não punha se calhar Só a fotografia das garrafas Do Anxandum Tipo a ostentação Gás de tomates E eu nem bebo champanhe Ai tu nem beste daqui Não Eu bebi na altura O que eu achei que era fixe Mas depois Eu percebi E que ele tem gás Eu gosto Eu gosto Gás com gás Não Eu por acaso gosto Mas eu tenho Algumas também Mas as meninas Ah eu também fico às vezes com o solúcio É verdade Mas solúcio mesmo criança Então Eu trouxe aqui Só mesmo porque eu achei fascinante Isto estava assim tão vazio Não Ah ok É a Fontana de Trevi É a Fontana de Trevi em Roma Foi nos 25 anos De uma das minhas melhores amigas Da Teresa Fomos 4 amigas Da faculdade de viajar Foi o nosso presente Aniversário para a Elda E eu neste dia tinha lhes dito Eu vou para Roma com vocês Eu faço tudo o que vocês quiserem Mas eu quero uma fotografia Como deve ser na Fontana de Trevi Conseguiste Vamos às 7 da manhã Chegámos lá às 9 Mas está tudo certo E consegui um bom ângulo Ah ok Parecia que estava vazio Não estava Pois é isso que eu estava Está sempre que saia à Fontana de Trevi É tipo Não sou muito viajado Eu já fui à Fontana de Trevi Foi dos momentos Dos sítios mais tipo É pá não é panicantes Mas calhar Deitaste pela amoeira Não é muita gente Não 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 noitaste Pá eu era estudante de universidade É tipo Eu tinha pouco de medo Eu te comia até E vai acontecer uma maldição E agora Por isso é que tens a vida que tens E agora Por isso é que eu tive zona Por isso é que eu tive zona E já Por não deitaste a moeda Oh Oh Ricardo Tens de voltar lá Eu preocupava-me Eu preocupava-me Olha agora Agora vamos ao cliente És hipocondríaco Bué pá E supersticioso Pá isto é uma Pá eu leio hipocondríaco Não sou hipocondríaco Não sou hipocondríaco Não mas és preocupado Afinal são eles os melhores amigos Não somos nós Sou muito hipocondríaco Mas também tenho boas Mas vamos à próxima fotografia Senão matam Oh É o amor da minha vida É a minha mãe Foi nos meus 24 anos Foi Foi nos meus 24 anos Foi na minha casa Em Setúbal É o almoço de família Que fazemos sempre No meu dia de anos E Vapá Minha mãe é tudo para mim O meu pai é E será que tu és tudo para a tua mãe? Sei que sou Vamos ouvir Não Não fizeste isso Não fizeste nada disso Querida filha Sei que não tenho a tua voz de rádio De qualquer das formas Só estou aqui Para te mandar um grande beijinho E dizer que és o máximo E tenho muito orgulho Muito orgulho em ser tua mãe E o pai também está orgulhoso de ti Não posso deixar de dizer Beijinhos É filha muito fofa Eu agora convivo um bocadinho E a minha mãe é mais triste Estou bem tão querida Beijinhos de ti Gosto muito Beijinhos de mãe Beijinhos de pai É como se conhecesse O quê? Dizeste beijinhos de tia? Sim Ok Tinha uma piada de ser Vamos ouvir Ela começou assim Ela veio quente Hoje estou fervendo Era uma engraçada Tive de ter mais tia Agora estou a dar aqui um próprio Só os meus pais Mas são os melhores pais do mundo É um clichê Mas é um bom clichê É um bom clichê É mesmo E apoio-me em tudo Portanto Beijinhos de pai Se está a pessoa Quem eu devo tudo São eles os dois Que lindos Se calhar também gostas muito Da próxima pessoa Eu amo a próxima pessoa A Ana P Que foi a rádio que me deu Como me deu a Maria E como me deu a Mafalda A Ana foi sem dúvida A minha primeira de tudo Foi a minha primeira grande amiga Dentro da rádio Foi quem me ensinou tudo Foi a minha primeira formadora Foi e é a pessoa Que me mete mais os pés na terra Estou agora bem a Lamesh Ou não Eu sou esta pessoa Mas é bom ser-se assim Boa amiga Mas é sem dúvida A pessoa que está mais presente Na minha vida E que eu mais gosto E que eu faço tudo por ela E sei que ela faz tudo por mim E será que a Ana achou mesmo de ti? Inês, Inês Será-me com o objetivo Era pôr-te a chorar E eu pensei que era um bocado de pressão Mas depois lembrei-me Que tu és aquela pessoa Que chora até quando tem ataques de riso E que eu não percebo muito bem Às vezes porque Às vezes só de olhares para a minha cara Nunca percebi muito bem Se isso é elogioso Ou se é ofensivo Até Tudo começou com uma simples ideia Ao ginásio Era a minha estagiária Fomos ao ginásio Fazer uma aula de body pump Odiaste-me Por ter levado essa aula Mas estávamos muito longe De imaginar Que a partir de uma aula de body pump Se ia construir Uma amizade como a nossa Olha quem está a chorar Sou eu Que giro E depois disso Vieram Muitos Programas Em que nos divertimos tanto Vieram Muitos guinders buenos Vieram mais tarde As nossas viagens Os melhores presentes de Natal Porque matas Sempre o game E apesar de eu ser muito perspicaz E tu achares que não me consegues Surpreender A verdade é que me consegues Sempre surpreender E E consegues-me surpreender Acima de tudo Todos os dias Pela tua Generosidade E és mesmo Uma lição Enquanto amiga Porque Eu digo isso a toda a gente E já te disse a ti também Quem te tem como amiga Tem mesmo uma amiga Para a vida Tu defendes com minhas e dentes Os teus amigos Mesmo que seja Com um batalhão de inimigos Tu vais sempre defender Os teus amigos Tens sempre a porta Da tua casa aberta Estás sempre disponível Para Para ajudar E és mesmo Para mim Um Um exemplo Como amiga Eu quero ser uma amiga Como tu és Como vi-me porra Para andar à espera Estou na sobrevivência Desculpa Giro pá Nunca ouvi ninguém Ficar com o Guido Bodypump Como é que tu ficas Com o Guido Bodypump Mas isto foi muito intenso Porque Primeiro foi surreal Porque até a própria Ana Desatou a chorar E a Ana não chora facilmente A Ana retrai-se muito mais Do que eu Eu sou Eu sou mais de lágrima fácil Epá Não tenho palavras Para ela Ela deixa-me sempre sem palavras Conseguimos uma lágrima Eu só pensei Ainda só vem cá Para eu a pôr chover E o Ricardo também A Inês a pensar Que vinha para aqui Super divertido Ricardo A Ana não tem palavras para a Ana Um aplauso para a Ana Mas imagina Eu acho que a melhor característica Da Ana E a melhor definição Da Ana É a pessoa que eu conheço Mais pura E mais sem maldade E tu sabes que é verdade A Ana não tem maldade A Ana vai sempre tentar Ver o copo meio cheio A Ana vai tentar Sempre ver o teu lado bom Que entra Ana A Ana é a melhor pessoa do mundo E também dás Os melhores presentes do mundo Não sou só eu Eu este ano Não é de uma viagem a Paris Mas está tudo bem Eu este ano matei o game Eu este ano matei o game Eu ofcí Deste uma viagem de Paris Sim, eu ofcí A ela Sim, vamos A Paris Porra Não sou tu Tu queres ser o melhor amigo Da Inês ou não Imagina Afinal já percebo Se um amigo não oferecesse uma viagem Também chorava um bocadinho Só não chora Porque deram Pá Deram um dinheiro Ela também mata sempre o game E será que tu vais matar o game No próximo jogo? A Inês Nogueira vai ser posta à prova No O Que É Que Se Passa Aqui? É o jogo Que vai acontecer já de seguida